Aí galera, Reinaldo King 4x4, dessa vez pra mostrar pra vocês aí a cinta de reboque do clube Triton 4x4 Clube, que é as nossas cintas, que quem já conhece a cinta da King 4x4, já tem suas referências no mercado, tá? É aquelas cintas super reforçadas, as pessoas que conhecem e já me acompanhou também no canal, quem não viu ainda pode até ver no canal da King 4x4 no YouTube, e procurar lá, teste cinta de reboque, ou teste super cinta, que nós temos, que eu faço nos veículos militares inclusive. As nossas cintas são muito reforçadas galera, muito bem feitas, tá? Nesse caso do Triton 4x4 Clube, nós temos aqui de um lado o Triton 4x4 Clube, e do outro lado o King 4x4. Nós temos aqui, todos os oleal são reforçados, dobrados aqui, tá vendo? Essa é uma cinta super reforçada, nós conseguimos fazer galera, essa cinta aqui, nós temos ela de 10 metros, temos 2 metros, pra que a de 2 metros? Essa de 2 metros aqui, ela foi feita pra você, tanto 2 ou 3 metros, pra você laçar uma árvore, não usar aquela cinta grande pra poder ralar na árvore, essas coisas, porque a de 2 metros é mais barata, né? E pra você laçar a árvore, sem estragar a árvore, e pra você usar o guincho, certo? Então galera, nós temos também aqui, no dia do vídeo, eu tô aqui com cinta de 2 metros, que é essa daqui que tá aberta, eu tenho aqui a de 4 metros, e a de 4 metros é essa daqui, ó, certo? E temos também a de 6 metros e a de 10 metros, certo? Que a de 10 metros é essa daqui, ó, certo? Olha o tamanho do brinquedo. Uma cinta muito bem acabada, galera, muito bem feita. Esse risquinho que tem no meio aqui, azul, ó, que vocês vão ver aqui, ó, isso aqui, o dia que esse risquinho começar a romper, significa que você, não só em todas as cintas que vem, tá? Mas algumas a gente coloca, se ele começar a romper, ou até outra costura dessas daqui, ó, romper, aí é a hora de você descartar ela, tá bom? Mas tá aí, gente, é uma cinta maravilhosa, muito reforçada, e caso vocês queiram também as cintas que a gente... Pega uma super cinta pra mim, Arthur. Caso vocês queiram também uma cinta mais reforçada, essa daqui é pra 10 toneladas. Nós temos também a cinta pra 15 toneladas, e nós conseguimos fazer também ela sob encomenda. Coloca em cima aqui, Arthur, da mesa pra mim, por favor. Que eu vou mostrar pra eles aqui como funciona. Aí, galera, esse monstrão aqui, ó, é uma cinta de 15 toneladas por 10 metros. Olha o tamanho do brinquedo. Esse padrão é da King 4x4, certo? Nesse aqui tá escrito Adventure, porque é uma cinta que de um lado vem King 4x4 e do outro lado Adventure, que é uma cinta padrão de mercado que a gente vende, né? Entendeu? Sem vínculo com o clube. Mas tá aí, galera, ó, vocês precisando. Nós temos também no nosso site, www.king4x4.com.br E temos bastante anúncios no Mercado Livre, que lá você pode fazer também em 12 vezes, pegar frete grátis e tal, tá? E conta com a gente, pessoal. Nós estamos aí, tá olhando, e fazendo o máximo possível pra agregar valores aí no mundo off-road. Então, galera, ó, aqui nós temos também a manilha. E nós trabalhamos com a manilha daquela de 3 quartos. Tá? Que é uma manilha que ela é 4 toneladas aqui, só que o coeficiente, ela é 4 vezes, tá? Por segurança, que é a lei, né? Então ela só rompe, vai romper com 4 vezes, com mais de 4 vezes esse valor que está aí. Aí nós temos também o ganso. O ganso que a gente vai ter também no mercado aí também pro pessoal. Já deve ter, acho que já tá no nosso site também. Temos esse ganso também. Olha que bonito. Muito caprichado, você pode trabalhar com ele assim, ou de lado no engate, ó. São diversas posições, tá vendo? Um gancho super reforçado. Nós temos também esse aqui, ó, que é muito importante, galera. Trabalha tanto nessa posição, ou assim também no seu engate. Pode ver que ele tem 4 furos. Um gancho super reforçado. Olha aqui pra vocês verem por dentro, ó. Um monstro, ó. Sabe pra quê? Pra você colocar a manilha aqui, ó. Certo? Tô com a mão só. Mas a manilha aí entra aí dentro. Que é pra você rebocar o veículo, arrastar seu amigo na trilha, ou vice-versa, o teu amigo te arrastar também. Sem você quebrar a bola do engate, dar um tiro no vidro dele e acertar a testa de alguém ali, do motorista, do passageiro, do Zequinha. Entendeu? Também temos os ganchos forjados. E de baixo, ó, divisor de força. Temos um gancho forjado também que tá aqui, ó. Esse gancho é um monstro. Quem já viu a divulgação sobre ele, ó. Olha lá. Olha o tamanho dessa trava. Tá vendo, ó? Ele é um gancho forjado com pino elástico e tudo. Que é pra guinchos aí até 15 toneladas. E também temos, galera, ó. Aí, pessoal, temos também essa peça aqui, ó. Isso aqui é um divisor de força. Tá vendo? Então, o carro a ser rebocado vai preso por aqui na manilha, onde eu tô segurando com a minha mão agora. E essas três anéis ali, ó. O carro é muito pesado, então pode usar até três veículos. Dois. Aí usa um cada ponto. Ou até três veículos pra arrastar um. Certo? Então, é um divisor de força pra não forçar o guincho de um carro só, quando o outro estiver muito atolado. Ok? Então, a gente vem vindo com bastante novidades. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, dá aquele like caprichado, ativa o sininho. Compartilha com os amigos. Se você não ativar o sininho, você não vai receber as novidades. Correto? Pode fazer seus comentários aí. Não chuta, gente. Dá muito... Júlia demais de nós, né? Dá um elogiozinho lá, tá? O quebra o gaínda. Nossa, já tá bom. A gente fica meio felizinho, sabe? Tá bom? Então, galera, vamos nessa aí. Um abração a todos e fiquem com Deus. O quebra o gaínda. Legenda por Sônia Ruberti